Na valente terra nordestina Durante a janta, tendo o Lampião sentado ao seu lado, o padre José, que lhe tinha amizade e muito admirava, persistente e aconselhava. Deixe essa vida, meu filho. Você não é para estar nesse bando. Você não é ovelha negra desgarrada. Tem jeito não, padre, respondia Lampião. Não quiseram assim? Mataram meus pais, desmantelaram minha família e negócios. Querem me matar também? Vou até o fim. É o meu destino. Terminada a janta, que foi lauta e de tudo o que o Prato Sertanejo dispõe, aos insistentes pedidos de seus tios Cândido e João e de sua tia, Dona Joaninha, foi Lampião, com seus, fazer a rachação na fazenda do velho preto Antônio do Campo Alegre, obra de menos de 500 braças do povoado, do outro lado do rio Ipoeiras. O bando passou a noite na casa de Sebastião Eusébio, onde Levine Ferides se refugiara em 1919. Aproveitando a ida de Lampião com seu grupo para Campo Alegre, saíram os nazarenos nas caladas da noite para se armarem. Entre eles, Davi Jurubeba, Manuel e Euclides Flor, Gomes Jurubeba, Manuel e Pedro Gomes, aos quais se juntaram mais outros ao amanhecer, num total de 15. Intencionavam cedinho ocupar a dia e esperar pelos cangaceiros. Quando foi o rasgar do dia seguinte, 1º de agosto, chegaram mais dois cangaceiros na rua e foram logo se justificando diante de Cândido, atento aos seus movimentos. Passamos a noite inteira sonhando com a voz que mandava a gente ir para a missa. A gente também é cristão. Ninguém é cão não, risco. Há pouco e pouco os outros foram chegando até se completarem os 16. Os 16 assistiam com toda fé e respeito à missa que foi cedo, às 7 horas, porque seu vigário estava vexado, tinha de ir logo embora. A pequena igreja estava dura de gente, atorchada, gente do arruado e de toda redondeza. O canto do ofício da Imaculada Conceição se arrastava dominantemente por vozes femininas que nem querem não chegar ao fim. Numa latomia dolente, característica da sofrida alma sertaneja. Daí pressa, senhora, em favor do mundo, pois vós reconhece como professora. Depois da missa, os cangaceiros retomaram o equipamento. A maioria saiu para fazer restos de compras. Tudo ocorreu bem, na santa paz, graças a Deus, dizia o vigário, a satisfação sublinhada nas faces cheias com um sorriso. Lampião com alguns apenas aguardava antes de partir que o padre terminasse uns batizados a fim de se despedir e receber a benção dele. Nisso, quando coincidiu-se ser Lampião informado pelas sentinelas e ouvir, ao mesmo tempo, de alguém se aproximando. Vigie, que comandita de gente lá longe na estrada? Será que vem para a feira? Lampião, de trás da casa de João Ferreira, mão em pala sobre a testa, buscando acomodar a vista, exclamou, alteando as sobrancelhas. É macaco! Nunca houve tanta gritaria e correria do povo que se esbandiava por todos os lados doidamente. Lampião agindo com rapidez e eficiência, sempre se revelando autêntico comandante inteligente e seguro, imprimindo assim confiança aos seus. Imediatamente apitou, chamando seu pessoal. Antônio Ferreira, com outros, estava na barbearia cortando o cabelo e fazendo a barba. Ajuntou, em menos de um sufragante, os homens diante de Lampião, que calmo e firme tracejou com técnica o cinturão defensivo, estabelecendo os pontos de operação fora da rua e dentro das casas e muros, distribuindo os piquetes de defesa, instruindo para não se perder munição à toa, sem objetivo. De suas posições de combate, dentro dos muros das casas, os cangaceiros furavam buracos enviesados na parede, formando assim torneiras, onde afirmavam o cano dos rifles para atirar. A volante de mais de trinta praças, sob o comando do sargento Bento Senhorzinho Alencar, vindo em diligência da zona de Pajéu, fora notado logo ao enromper uma fila indiana à sudeste. Por volta das nove horas, rompeu o tiroteio e prosseguiu, cerrado e violento, trancando o mundo. Bonito que fazia gosto a fuzilaria seca no estrondo dos mosquetões e os estampidos fofos dos rifles. Vez por outra parava. Parecia que tinha acabado. As mulheres dentro de casa suspiravam de alívio. Mas era só um arejo de momentos nas mudanças dos combates para melhores posições. Em seguida, recomeçava intenso, danasco, enrajadas tatalantes, debaixo de palavrões e insultos, o sangue cada vez mais esquentando. Os nazarenos, conluiados por João Flor, aproveitaram a oportunidade para se levantar em armas contra Lampião. Lá para as dez horas, articularam-se com a polícia entrincheirando-se por trás da cerca de pau-a-pique do cercado da fazenda Campo Alegre, do lado de Cadu e Poeiras. Eram os quinze homens armados, entre as quais João Flor com seus filhos Euclides e Manuel, os dois irmãos João Domingos e Luiz Soriano, Pedro Gomes, dois rapazes de fora e Gomes Jurubeba, com o pessoal que trouxera para isto de sua fazenda Genipapo. Davi Jurubeba, que viera de mãos abanando, armou-se com um fuzil de Zé Preto, o único expansada da volante. Este chega que ia que ia, todo entusiasmado, se protegendo por trás de uma queixadeira. Atirando de ponto com seguridade, Chapreto gritou, Lá vai, macaco da gota! Atingindo-o no braço e avoando o contrafeito de dor fora de combate, o cangaceiro largou desadorada risadona de mangação. A polícia e os paisanos estabeleceram um verdadeiro bolsão ou semicirco ao tomarem posições no flanco sul da parte do poente e em toda a linha do flanco nascente. Ali na casa do irmão, com muito pedido e imploração, obteve Cândido, com a ajuda do padre, que o opinioso Lampião se decidisse retirar da localidade, principalmente em atenção ao seu vigário, que não podia ficar prejudicado diante de compromissos inadiáveis em Vila Bela. Antes, porém, de se afastar, gritou Lampião para os adversários, cambada de macaco, covardes, vou sair não por covardia, mas atendendo ao pedido de meus dois grandes amigos, Padre José e Tio Cândido Ferreira. Enquanto há um sinal seu, a pistola descarregada ininterruptamente, ia se reunindo o grupo em frente à casa de João Ferreira, coincidiu de novo, as sentinelas lhe avisaram o enrompimento de uma outra força, que avançava pelo flanco norte, podendo dar ataque de retaguarda e fechar o grupo em perigosíssimo cerco. Era uma volante de mais de 30 praças, sob o comando do sargento João Francisco, de alcunha João Fininho, vinda das bandas de Vila Bela e como a primeira, a chamada do próprio Enoque, o noivo, em carta secreta, ao então comandante da polícia, tenente-coronel João Nunes. Lampião compreendendo as posições inimigas com superioridade numérica e bélica e temendo o esgotamento de sua munição, ordenou impetuosa esfuziada, modo de, atarantando o inimigo e aproveitando o fumaceiro, a retirada ficar facilitada e garantida. Terminado o tiroteio de mais de três horas, os atacantes, desconfiados de algumas das indecifráveis ciladas do astucioso Lampião, demoraram bem meia hora para penetrar na rua, a si mesmo cautelosamente. Mas quando entraram, deu de súbito uma doideira dos diabos naquela soldadesca, que começaram a lançar, assim na doida, disparatem de balas nas paredes, portas, janelas, por toda parte, chegando mesmo os projéteis a pegarem quadros de santos pendurados nas paredes do interior de algumas casas momentaneamente abertas. Música 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 Música